Bom dia, meninos e meninas! Tudo bem com vocês? Bom, pessoal, hoje eu estou aqui porque eu vou fazer um vídeo que ele vai ser direcionado para a nossa segunda amostra virtual, que é a amostra que vai acontecer agora no final do primeiro semestre. O que consiste essa amostra? Nós vamos estar trabalhando na área de esportes o jogo chamado Sudoku. É um jogo de raciocínio lógico. Apesar dele parecer ser um jogo japonês, pelo nome Sudoku, é uma palavra japonesa, ele não foi inventado no Japão. Mas isso não é o que importa para nós. O que eu vou estar fazendo aqui hoje? Eu vou estar mostrando para vocês os sites que você pode estar entrando para estar treinando esse jogo, para estar desenvolvendo esse jogo e até mesmo para estar mostrando para os pais de vocês jogarem também com vocês. Porque esse é um jogo que é bom para todas as idades. E aí, o que vocês vão fazer com isso? Eu vou precisar que vocês registrem através de foto você praticando esse jogo. Porque são essas fotos que vão entrar na nossa amostra virtual. E aí eu vou mostrar para vocês três maneiras que vocês podem fazer as fotos. Tudo bem? Então, eu vou mostrar aqui para vocês qual é o site que nós vamos estar entrando. Então, eu vou diminuir a minha tela. Eu vou ficar com o rosto aqui menor. Bom, o objetivo aqui é, primeiramente, vocês vão ter que entrar em uma tela do Google para fazer a pesquisa. Então, eu abri e já deixei aberta a tela do Google. Você pode ir no Google, mas na verdade você pode ir direto na barra de tarefa. Então, o primeiro dele você vai digitar assim, ó. É jogar Sudoku 4x4. Por que eu estou fazendo assim? Para mostrar para vocês os níveis que a gente vai estar trabalhando. Que é o 4x4, o 6x6 e o 9x9. Aí eu vou dar Enter. Quando você der Enter, ele já vai aparecer dessa forma a tela para vocês. E vocês vão nesse primeiro aqui, ó. Sudoku para crianças com números. Aqui eu vou mostrar uma outra variação também. O que é uma variação? É quando eu pego o jogo original e eu faço com números, com menores números, com mais números, ou com letras, ou com símbolos. Esse daqui, no caso, é com números também. É um 4x4. Então, qual que é a regra do Sudoku? Você não pode repetir nenhum número, nem na linha vertical, tá? E nem na linha horizontal. E também dentro dos setores ou quadrantes. Que seria o quê, ó? Esses que estão divididos por uma linha mais grossa, tá vendo? Com uma espessura maior. Então, esse é um quadrante. Então, você pode observar que nós temos aqui o quadrado grandão. Aí nós temos os quadrantes, que podem ser chamados de setores. E dentro desses setores, nesse caso aqui, nós temos 4 quadrados menores. Esse jogo, você tem que preencher ele com a numeração de 1 até o 4. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. E vocês não podem repetir esses números. Aqui dentro desse setor, ó, você pode ver que eu já tenho o número 3. Eu não posso colocar mais o 3 aqui dentro. Aqui dentro desse setor, eu tenho o 1, que eu não posso repetir. Nesse setor, eu tenho o 4. Nesse, eu tenho o 2. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Aqui é onde está selecionado de amarelo, ó. Se eu clicar aqui, agora ficou bem laranja mesmo, ó. Você pode observar que eu não vou poder colocar o número 2. Por quê? Porque ele já se encontra aqui na linha, ó. Então, eu já sei que o 2 não pode ser aqui e nem aqui, certo? Porque se o 2 já tem nessa linha, eu não posso repetir. O que significa? Significa que sobrou somente esse quadrado dentro desse setor que eu posso colocar o número 2. Então, isso é uma certeza. Eu estou explicando o porquê que só pode ser o 2 ali. Porque embaixo, nessa linha, já tem. E nessa linha aqui, ó, eu ainda não tenho o 2 e nem nessa linha. Mas é principalmente porque aqui eu não posso devido ao 2. Então, eu venho aqui e clico no número 2. Aqui é certeza. Aí, eu vou colocar o número errado de propósito, ó. Por exemplo, aqui onde está selecionado de amarelo, né, eu não poderia pôr o número 2 porque eu já tenho ele na coluna aqui, ó. Tá vendo? Mas eu vou colocar o número 2 para vocês observarem o que acontece, ó. Tá vendo que ele aparece em vermelho, ó? Significa que ele está errado. Eu clico nele de novo e venho nessa borrachinha aqui, ó, apagar. Mas, tem um problema. O fato dele aparecer que está vermelho, basta você ficar clicando até achar a numeração. Mas isso não é a forma correta da gente jogar um sudoku. A maneira correta é você não errar. É você ter a certeza que ele só pode estar naquele quadrado. Então, quando você faz isso, por exemplo, no papel, à mão, eu acho mais legal justamente pelo fato que você não pode arriscar. Ah, eu vou tentar colocar ele aqui que vai dar certo. Não, você tem que ter a certeza. Então, vamos voltar aqui para esse setor. Isso significa o quê? Você nunca vai conseguir montar somente uma linha, depois a outra linha, depois tudo na sequência. Tem hora que a gente vai montar uma linha vertical, tem hora que a gente vai montar uma linha horizontal, tem hora que a gente vai montar um setor. Então, tudo isso vai depender muito. Então, conforme você vai jogando, você vai colocando os níveis mais difíceis, você vai percebendo isso. Então, por exemplo, nesse setor, falta para mim o 1 e o 4, porque o 2 e o 3 já estão aqui. Mas eu já observei que aqui na vertical eu já tenho o número 1. Isso significa que o 1 vai ser aqui. Se só sobrou 1, certeza absoluta que aqui é o 4. Está vendo? Isso vai fazer sem você errar, é fazer na certeza. Aí eu tenho que continuar. O que eu faço? Se eu observar essa linha horizontal, eu vou ver que só falta apenas um número. Então, eu já tenho o 1, o 2, não tenho o 3 e tenho o 4. Logo, ele é o 3. Ok? Você está vendo? Aqui uma hora eu fiz um setor, outra hora eu fiz uma linha na horizontal, depois eu vou fazer uma na coluna. Vamos tentar fazer na coluna aqui. Aqui faltam dois quadrados em branco. Tem o 3 e o 4. Falta o 1 e o 2. O 1, eu já vejo que aqui na horizontal eu já tenho o número 1. Então, o 1 é em cima, embaixo é o 2. Se o 2 está aqui, eu preciso ter o 2 nesse setor. Ele não pode ser nem aqui devido a esse 2 e nem aqui embaixo devido ao 2 lá em cima. O 2 vai ser aqui. E aí, eu vou preenchendo. Aqui é o 4, porque aqui não pode, porque já tem um 4 aqui. Coloco o 4. Aqui eu preencho que só faltou o 3. Aqui, só faltou o 3 nessa linha. Você vê que cada hora você faz uma linha, do outro jeito você faz uma outra linha, depois você faz um setor. Então, tudo você tem que estar sempre olhando. Às vezes é na horizontal, às vezes é na coluna, às vezes é no setor. Aqui eu sei que é o 1, porque aqui eu já tenho nessa linha. Então, vai ser o 1. Nesse setor só. Faltou o número 3. E nesse setor só faltou o número 4. Pronto. Aqui eu clico e ele termina. Tenho também, se você vier aqui, onde está a dificuldade de números 4 por 4, eu posso pôr letras 4 por 4. Que ele também daria na mesma. Ou seja, você também pode fazer ele através de letras. Tá bom? Como eu fiz um vídeo já gravado há um tempinho atrás, que eu fiz com letras. E o processo é o mesmo. Eu tenho a letra A, B, C e D, que é como se fosse 1, 2, 3 ou 4. Então, nesse setor aqui, eu não posso pôr o A em cima devido a esse aqui. Eu vou pôr o A aqui. Eu não posso pôr o A nesse setor aqui, porque eu já tenho o A em cima, então o A vai ser aqui. Nem sempre eu vou conseguir montar todas as letras A, ou todos os números 1. Às vezes eu consigo pôr o número 1, depois eu pôr o número 4. É que esse aqui já é mais fácil. Então, para mim, já é automático. O C não pode ser aqui, porque ele já tem na horizontal. Então, eu coloco o C embaixo. Logo, aqui sobrou somente o D. E assim vai. Aí aqui, se você ficar nessa setinha de novo, você tem o 6 por 6. Então, nós temos o 4 por 4, que significa 4 linhas na horizontal e 4 linhas na vertical. Esse é o 6 por 6, que o processo é o mesmo. Nesse caso aqui, ele só tem com letras, né? Mas eu consigo nesse próprio site colocar com números, que eu já vou mostrar para vocês. Então, aqui é como se fosse o número 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. Mesmo processo. Vamos tentar o primeiro setor? Já dá para descobrir que está fácil. Aqui não pode ser o A, porque já tem um aqui na horizontal. Desculpa, na vertical. Aqui também tem um A na vertical. Sobrou só aqui. Aqui eu já sei que é a letra A. Olha o F. Eu não tenho o F aqui dentro. Olha como o F já está me mostrando que não pode ser aqui. Então, obviamente, o F vai ser aqui. Se só sobrou um quadradinho branco no setor, eu vejo qual é a letra que está faltando. A, B, C, D. Então, aqui eu já sei que é a letra D. Aí eu vou tentar esse setor aqui embaixo. Aqui está faltando o B, o C e o E. Mas eu não consigo saber onde é nenhum, porque o B pode ser aqui, aqui e aqui. O C também pode ser nesses três, assim como a letra E pode ser nesses três. Então, você observa que esse setor, eu não consigo resolver o problema agora. Vamos tentar aqui nessa coluna que só tem dois em brancos. só tem dois em brancos. Nós temos o A, o B, falta o C, tem o D, falta o C e o E. Eu também não consigo saber onde é o C e onde é o E. Então, eu não posso querer adivinhar. Ah, eu vou colocar o C aqui e o E aqui que vai dar certo. Não, não é assim que funciona. Isso você está indo por adivinhação e se você errar um, você pode errar tudo. Ah, mas se você errar, se ele vai ficar vermelho? Vai. É por isso que eu falei que eu não gosto desses que são online. porque ele te dá essa dica do vermelho. Então, o que é legal? É você tentar descobrir. Vamos tentar essa primeira linha. Essa primeira linha, eu já ouvi que você vê que está fácil. Também só faltam dois quadrados. Quais são as letras que faltam nessa linha? O A e o B. Porque eu tenho o C, o D, o E e o F. Se faltam o A e o B, eu vou observar. Eu posso pôr o A aqui? Não, porque tem esse A aqui, já nessa coluna. Se o A não é aqui, é óbvio que só sobrou aqui, vai ser o A. Se faltavam só o A e o B, aqui vai ser a letra B. Olha como você consegue fazer isso na certeza. Vamos ver esse setor, se dá para completar. já tem o A, o B, falta o D, o E e o F, já tem, né? Então, o C, o D e o E. O D, ó, eu já tenho dois Ds aqui, ó, tanto nessa coluna, quanto nessa coluna. Eu tenho D aqui, ó. Significa que o D vai ser aqui, ó. Agora fica faltando o E e o C, porque eu não consigo saber agora. Então, conforme você vai achando uma letrinha ou um número, isso vai abrindo espaço para você conseguir ter certeza de outras letras, tá? Então, é... Vou dar um outro exemplo aqui, ó. O D aqui nesse setor, ó. Eu já tenho um D aqui, ó. Eu não posso ser nem aqui, nem aqui. Mas eu não tenho D aqui e pode ser D aqui também. Então, também não dá para saber onde é o D. E assim, você vai montando. Vamos agora para uma outra forma aqui, ó. Você vai escrever aqui na barra de tarefa, assim, ó. Sudoco online ponto e ó. Só isso, ó. Sudoco online não precisa nem colocar o dado o dado o W, HTPS. Você vai observar que ele é o mesmo site. Só que a forma de você procurar já é diferente. aqui, ele já vai estar abrindo para você o 9 por 9. Que aí, ele não tem é... a opção nesse site aqui de você fazer com letras. Somente com números. De 1 a 9. Então, da mesma forma, ó. Eu tenho o quadrado maior aí, ele é dividido em nove setores ou quadrantes que tá aqui, ó. Por uma linha mais espessa, mais grossa. E dentro de cada setor eu também tenho 1 a 9. Aí, aqui em cima eu tenho os níveis de dificuldade mas só do 9 por 9. Aqui eu tenho o fácil que é onde eu estou o médio aí ele coloca como nível duro é a nomenclatura que ele usou que já seria mais difícil ele põe como mal que seria muito mais difícil o impossível que é muito mais difícil ainda mas não tem nada de impossível. Mas, você vai começar sempre pelo fácil mesmo pra justamente facilitar pra você. Tá bom? Então, aqui é a mesma coisa. Eu tento procurar qual setor que tem menos quadrado em branco ou qual linha horizontal tem menos quadrado em branco ou qual linha horizontal tem menos. Então, eu vou tentar aqui, ó. Nessa coluna aqui, ó. Deixa eu ver se essa coluna tem 1, 2, 3 em branco. Qual número falta? Eu já tenho o 1, o 2, o 3. Então, falta o 4. falta o 5, né, porque eu tenho 6. E falta o 7, porque eu tenho 8 e 9. O 5, eu já posso observar que eu não posso colocar aqui em cima. Por quê? Porque ele já tá aqui nesse setor, ó. Se eu coloco o 5 aqui, ó, eu não vou repetir na coluna, mas eu tô repetindo dentro do setor e não pode. Então, sobrou aqui e aqui pro 5. Só que aqui, eu também já tenho o 5 dentro do setor, ó. Tá vendo, ó? Ou seja, o 5 vai entrar aqui, ó. Agora, faltou qual o número nessa coluna? O 4 e o 7. Eu consigo descobrir? Consegue. Ó, aqui pode ser o 7? Por enquanto, pode. Ele não aparece no setor, não aparece na linha horizontal e não aparece na vertical. Aqui pode ser o 7? Também pode. Então, o 7 pode ser aqui ou aqui. Dá pra saber onde é? Não, não dá. Vamos ver o 4, ó. O 4 pode ser aqui? Não pode, ó. Olha ele aqui, ó. Já dentro do setor, dentro do quadrante. Se o 4 não pode ser aqui, obviamente o 4 é aqui e lá em cima que sobrou só um na linha é o 7. Ok? Aí, já que eu fiz o 7, eu já presto atenção aqui de lado, ó. Na primeira linha eu já tenho o 7. Na segunda linha aqui eu já tenho o 7. Na terceira linha eu não tenho o 7. Aqui e aqui não pode ser o 7 devido a esse 7 dentro do setor. aqui não pode ser o 7 devido a esse sobrou aqui e aqui. Então, pode ser aqui e pode ser aqui. Mas, aqui na coluna eu já tenho o 7. Logo, obrigatoriamente o 7 vai ser aqui. O 7 sendo aqui eu já vou olhar o setor de baixo porque, ó, o do meio porque o de baixo eu já tenho o 7. O de cima eu tenho o 7. Eu preenchi a coluna 1 do primeiro setor preenchi a coluna 2 falta a coluna 3. Logo, o 7 tem que ser aqui ou aqui. Porém, aqui, ó, na horizontal eu tenho o 7. Só sobrou esse aqui é o 7, ó. Olha como você consegue ir transformando isso cada vez mais, tá? E um outro site que você pode escrever também, sudoku online ao invés de você colocar IO você coloca PT no final, tá? Você só substitui as letras IO pelo P e o T e ele vai abrir aqui, ó. Nesse sudoku online ponto PT ele tem aqui o para crianças 4x4 também, tá? Que é o mesmo processo só que ele só tem em número. E aí, é a mesma coisa, ó. Aqui eu sei que vai ser o 1, né? Aqui tem que ser no teclado que você digita. E aqui em cima, ó, você pode observar que ele tem uma risquinha pra você colocar como se fosse um rascunho, ó. Tá? mas eu nem uso. Você pode usar se você quiser mas talvez não vai te ajudar em nada, ó. Aqui eu sei que vai ser o 1. Aí eu vou colocar ó, eu vou colocar aqui, ó, o 1 de novo e vou repetir, ó. Vamos ver o que acontece? Esse ele permite que você deixe errado, ó. E vou pôr o 4, ó. Tá vendo? Aí, você é... vai verificar por exemplo aqui, ó. Se tem algum erro. Tá vendo? ele aparece em rosa mas ele não identifica aqui. esse já seria mais interessante porque ele não deixa você ficar escolhendo qual número você quer colocar até você acertar. Esse você vai saber só no final. E aí você não vai saber onde errou se você for só colocando. Certo, gente? Então, deixa só eu voltar aqui. Então, pessoal, esse é o Sudoku, é o jogo de raciocínio onde nós vamos estar trabalhando na nossa amostra virtual como eu falei lá no início. O que vocês vão me mandar? Vocês vão abrir essa tela no computador e eu vou te dar três opções de você me mandar uma foto. Uma, você vai estar aqui como eu, olhando pro computador, você vai estar lá jogando, vai vir uma pessoa aqui por trás de você, sua mãe, seu pai, quem mora com você e você vai pedir pra essa pessoa tirar uma foto sua meio que de perfil pegando você, seu rosto aqui meio de lado e a tela. importante pegar o seu rosto de forma que dê pra saber que é você. Se pegar muito aqui atrás da cabeça, não vai dar pra ver o seu rosto, vai dar pra ver a tela do computador, mas não vai dar pra ver você. E eu quero as duas coisas, eu quero que apareça você e apareça a tela do computador. Essa é uma forma que eu quero como registro. Quantas fotos? Você tira um monte e vai selecionar duas que você achou que ficou legal. E aí você vai mandar essas fotos no WhatsApp da aba. E aí eu vou receber essas fotos e vou avaliar se tá bom ou se precisa fazer de novo. Se eu não responder nada pra você, é porque tá boa, não precisa fazer de novo. Tá ok? Era só isso que você precisava fazer. Uma segunda forma, o que você vai fazer? Você vai segurar o celular, vamos imaginar que você vai jogar pelo celular, tá? Então aqui tá a tela do sudoku, você não tá jogando no computador, você tá jogando no celular. Você pode pôr o celular aqui do seu lado com a tela do sudoku aparecendo e a pessoa vai tirar a foto de frente aparecendo no seu rosto e o celular. Você pode apontar pro celular, você pode apenas segurar, aí a criatividade é sua. Então essa é a segunda maneira. Então retomando, primeira forma, você no computador, a pessoa tira a foto de perfil, a segunda, você no celular segurando a tela aparecendo o sudoku, também a mesma forma pra baixar o jogo, tá bom? Pra baixar não. Pra jogar, você não precisa baixar nada no celular. Ele vai aparecer um monte de aplicativo pra você baixar o jogo, o sudoku no celular. Não precisa, não tem necessidade. Você vai achar um lá que é só você clicar pra jogar, que pode ser esses mesmos que eu acabei de mostrar. E a terceira forma, você vai desenhar esse tabuleiro num papel se você quiser. Dá mais trabalho. Você vai desenhar, você pode pegar uma imagem do Google, faz o desenho ou vai na aula de sudoku que eu já gravei anteriormente, que foram as aulas 7 pra construção de jogos, tanto pra 7, 8 anos, quanto pra 9, 10 anos, ou a aula 5 de construção de jogos pra quem tem 11, 12 anos. Lá eu ensino como desenhar. Você pode desenhar, coloca os números e aí você vai estar lá jogando, você mostra no papel e a pessoa também tira a foto e você manda. Tá bom? Então, essa é a tarefa que você tem pra fazer e você precisa me mandar essa semana ainda. Certinho? Caso tenha ficado alguma dúvida, manda sua dúvida pelo WhatsApp que eu vou ter o prazer de estar podendo te ajudar e responder tudo conforme você estiver em dúvida. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Espero que tenha esclarecido todas as suas dúvidas, caso você tenha dúvida, é claro, né? Se você não tinha dúvida nenhuma, ótimo, legal. E também não se esqueça, participe das nossas rodas de conversa. Ela acontece de terça a sexta-feira, das 11h30 e também às 17h na parte da tarde. Essas rodas, elas servem justamente pra você também poder tirar essas dúvidas. Ok? Vou esperar você lá. Um super beijo e tchau, tchau. Até a próxima.